Uma salva de palmas para... É o France! 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 E eu não sei Se vou pra cauda Ou já vou pra cabeça Só sei que hoje não vai prestar Mami, não vai prestar Toca, toca, toca Toca esse som E vai lá pra mim Toca, toca, toca Alegra meus olhos, vai Toca, toca, toca Toca esse som E vai lá pra mim Toca, toca, toca Alegra meus olhos, vai Mami 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 Mami